A campanha de multivacinação foi prorrogada para a próxima sexta-feira, dia 10 de novembro. O anúncio foi feito pela administração municipal de Ipatinga. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente sobre isso, né Gisele? Nico, a campanha de vacinação seria concluída no último sábado, mas a prefeitura de Ipatinga decidiu prorrogar para o dia 10, que é agora próxima sexta-feira, conforme foi anunciado pela administração municipal. Isso porque muitas pessoas se ausentaram e o município não conseguiu atingir a meta estabelecida. A ação é destinada à imunização de crianças e adolescentes abaixo de 15 anos. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde a partir de 7 horas da manhã. É importante que os pais responsáveis ou o próprio adolescente que for, leve o cartão de vacina para ser atualizado. Como é uma campanha de multivacinação, por isso é importância levar esse documento. No total, são disponibilizados 14 tipos de vacinas que protegem contra aproximadamente 20 doenças. Importante mesmo, viu Nico? Com certeza, a prorrogação costuma acontecer porque não alcançou a cobertura vacinal desejada pelo gestor público. Aí.